Oi, amores! Gente, tô aqui fazendo um almoço, né? Um almocinho rápido. Só agora pro momento, né? Porque depois que a gente almoçar, eu vou me arrumar, nós vamos sair e vamos depois jantar fora. Então, né? Só pra agora mesmo. E tô fazendo aqui um estrogonofe, né? Aquele estrogonofe simples, básico, né, gente? Do nosso jeito, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de cebolinha, de cheiro verde junto, né? Sei que tem gente que não gosta e nem se usa, às vezes, mas eu gosto. Então, coloquei aqui, né, cebola, alho, cubinho de caldo de galinha, né? Mostarda. Lembra dos temperinhos que eu gosto aqui, né? E vou colocar molho de tomate e depois creme de leite. Normal, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, né, o franguinho cortado, né? Coloquei a mostarda, os temperos. E tô fazendo, ó, na panela elétrica, gente. É muito prático, né? E o Ricardo, ontem eu fiz, né, um macarrãozinho, gente. O Ricardo, ai, mamãe, tá uma delícia tudo daí. Vamos repetir hoje, né? Tô fazendo outro macarrão, igual, né? O de ontem. E, né, comer com o franguinho, o macarrão, né? E vou fazer uma saladinha depois com coca-cola e de sobremesa doce de leite. Então, amores, eu vou terminar aqui, né, fazer a comida. E daí depois eu vou sair, né? E se der o filme pra vocês, mostra alguma coisa, tá? Beijo. Até depois. Então, aqui, estrogonofe pronto, né? Eu fiz na panela maior. E o macarrão na panela menor. Então, gente, eu acabei nem fazendo salada, porque só eu ia comer e eu tô ainda na correria aqui fazendo outras coisas, né? Não vou me arrumar depois, né? Então, tá bom, assim. Macarrão, né, o estrogonofe. Aqui, minha pimentinha. Coca-Cola. Bora comer. Bora comer. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi, gente. Tô aqui na loja do meu amigo. Tô escolhendo aqui umas coisas, ó. Legal, cadeirinha de balanço, descansando. É isso aí. Beijinho da só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?